Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que abriu por aqui. Aprecie sem moderação. Que coisa mais linda, gente. Olha essa Lélia. Não sei o nome dela. Fui pesquisar na internet, apareceu tanto nome que eu resolvi deixar sem nome. Abriram cinco flores. Eu tô apaixonada. Essa aqui é aquela que eu troquei com o meu primo, que eu já falei com vocês. Gente, ela é maravilhosa, maravilhosa. Olha só como é que ela tá cultivada no cachepô. Olha, tem muito tempo que ela tá aqui, então vocês vão ver madeirinha aí. Mas ela tá muito linda, gente. Olha isso, que coisa perfeita. Olha. Aí eu fico aqui toda boba, faço vídeo, coloquei no Instagram. Se você não me acompanha lá, eu te convido. Fico toda babona, porque ela é muito linda. E essa aqui nem se fala, né, gente? É a minha trilabelo. Essa aqui foi a minha primeira Lélia. Essa aqui eu tenho desde 2013. Olha só. Comprei de uma amiga minha, que tem flora. Olha que linda, gente. Ela é perfeita, olha. Tem quatro flores aqui, ó. E aqui, deixa eu virar, porque ela é muito grande. Olha, aqui tem mais quatro. Falei pra vocês que, infelizmente, eu tive que cortar uma haste, né? Porque acumulou água. Eram mais quatro flores. Então, na verdade, iam ser doze. Mas tá bom. Ela me presenteia todo ano com muita floração. Eu fico satisfeita. Tem vídeo dela no canal. Aliás, tem vários vídeos dela no canal. Ela também. Vou colocar foto no Instagram. Vou fazer videozinho. Porque merece, né, gente? É muito linda. Muito maravilhosa. Cultivada no mesmo jeito, ó. Cachepô. Desde quando eu comprei e coloquei ela nesse cachepô, nunca mais eu tirei. Nem vou tirar, né, gente? Porque olha só. Já falei que não tem necessidade de replantar orquídea, a não ser que você plante ela no pinus, né? Que aí você tem que trocar. Mas aqui, apesar de estar no pinus, acho que nem tem pinus mais aqui, gente. Só tem raiz, né? Olha. Então, é isso. Linda, maravilhosa. Outra coisa que eu queria falar, gente. Essa semana choveu muito aqui. Choveu quatro dias direto. Foi muita chuva. As orquídeas do cachepô é de boa, é tranquilo, né? Porque a água escorre. Apesar de eu ter feito os meus replantes nos cachepôs, quando eu replantei, gente, eu replantei errado. Porque eu coloquei muita brita, não tinha necessidade. Mas, agora já está assim, eu não vou tirar, né? Então, choveu bastante. As do cachepô eu não esquentei a cabeça. Só que as do vaso, eu tirei alguns vasos do orquidário. Esses aqui eu deixei porque tá na brita, ó. Esse aqui não teve problema nenhum, ó. Inclusive, tem até espata de flor aqui. Essa orquídea é maravilhosa, é lá do Suzuki. Então, essas que estão na brita, eu deixei. Mas eu tenho umas outras ali que ainda estão no pinos. Eu tirei do orquidário. E eu fiz um replante há um tempo atrás. Há um tempo atrás, eu comprei duas orquídeas no Suzuki. E eu fiz a experiência de plantar no cachepô sem nada, olha. E deu certo, tá? Ó, já enraizou. Essa aqui, gente, deixa eu ver de qual mês que é. Eu comprei, acho que foi em julho desse ano, tá? Coloquei aqui no cachepô, não quis colocar nada. Ele ficou super leve, super levinho. E a orquídea já tá enraizando, ó. Já se adaptou, tá? Já deu até broto novo aqui. Eu falei no meu canal de vlog que eu não pretendo adquirir mais orquídeas. Inclusive, coloquei algumas orquídeas à venda. Se você tiver interesse, entre em contato comigo no Facebook. Mas, eu não envio pelo correio. Por quê? As orquídeas que eu estou vendendo, elas estão no cachepô com brita. Tipo isso aqui, ó. É impossível enviar, gente. Isso aqui é muito pesado. Vai pagar uma fortuna de correio. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo no Facebook. Que eu te passo o meu WhatsApp. Eu não vou deixar meu WhatsApp aqui. Só vou entrar em contato pelo Facebook, tá? E se você for de Belo Horizonte, Betim, Contagem, região aqui. E tiver interesse, você pode vir na minha casa e buscar a orquídea. Aí lá a gente combina. Eu te falo o preço, tudo certinho. Infelizmente, gente, não tem como eu enviar. Porque, como eu falei, é muito pesado. E correio deu uma encarecida. Tá todo mundo reclamando. Então, você imagina você mandar uma orquídea dessa aqui pelo correio. E além da brita, as raízes, né, gente? Olha só. Como que eu vou mandar uma orquídea dessa aqui pelo correio? Olha isso aqui. Você acha que ela vai chegar assim na sua casa? Não vai, né? Eu já vendi algumas orquídeas, tá? Já entreguei pra quem mora aqui. Então, mais uma vez, se você tiver interesse, entre em contato pelo Facebook. Te passo o meu WhatsApp, tá bom? E se você quiser comprar, aí você vem aqui na minha casa pegar. E como eu falei, gente, infelizmente, não tem como eu mandar pelo correio. E quando eu falei isso no meu canal de vlog, algumas pessoas falaram, Heloísa, você vai vender suas orquídeas? Gente, eu estou vendendo as orquídeas que eu tenho repetidas, tá? Meu orquidário continua cheio. E pra mim tá muito cheio. Então, assim, eu separei as orquídeas repetidas e estou vendendo. Eu tenho por volta de 25 orquídeas repetidas. Eu já vendi 15. Então, faltam 10, tá? Mas aí, se você tiver interesse, você me chama lá no Facebook. Eu te falo direitinho quais são as orquídeas. Inclusive, eu até postei algumas fotos, né? Quem tá lá no Facebook viu. Mas eu ainda não tinha comentado nada aqui nesse canal. Mas é isso, gente. Belo Horizonte, Santa Luzia, Lagoa Santa, Betim, Contagem, tá? Aí, ok. Porque a pessoa tem que vir buscar aqui em casa, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa maravilha que eu mostrei aqui pra vocês. Olha isso. Perfeita. Gente, eu já até perdi a conta de quantas fotos eu tirei dessa orquídea. Ela tá maravilhosa. E essa também, gente. Eu sou muito apaixonada com ela porque também é minha primeira Lélia. Então, assim, eu não canso de admirar. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um excelente final de semana. Um ótimo feriado. E eu volto no próximo. Tchau. 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 Tchau.